A Câmara de Vereadores de Itajaí está participando junto com a Prefeitura da campanha para arrecadar donativos para o Rio Grande do Sul. Saiba como ajudar na reportagem. As doações começaram a chegar. Aos poucos, as caixas de arrecadação que estão na recepção da Câmara de Vereadores de Itajaí vão ficando cheias. Detergente, água sanitária, sabão líquido para lavar roupa, papel higiênico, sabonete, creme dental. As doações de produtos de limpeza e higiene pessoal podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às sete da noite. E hoje também nós queremos, enquanto Câmara de Itajaí, retribuir a população do Rio Grande do Sul, que muitas vezes que a nossa cidade também passou por essa situação, aquela comunidade, aquele povo nos auxiliou. Então, para nós hoje é um motivo importante, estar ajudando a comunidade do Rio Grande do Sul, até podendo retribuir um pouco daquilo que essa comunidade já fez por todos nós. A iniciativa faz parte da campanha Itajaí Solidária SOS Rio Grande do Sul, que começou nesta segunda-feira. O objetivo é ajudar as famílias gaúchas atingidas pelo ciclone que passou pelo Estado na semana passada. Além da Câmara, os donativos também podem ser entregues em órgãos públicos e estabelecimentos comerciais do município. São em todas as secretarias do município, universidades, supermercados. A defesa civil, ela tem o telefone para poder, a pessoa está mandando uma mensagem ou ligando para poder receber as orientações de doações. Então, todas essas doações, nós vamos estar, amanhã ela vai estar sendo encaminhada lá para o átrio da prefeitura, onde nós vamos estar com uma grande equipe lá, montando os kits e separando, que a nossa população possa também ser solidária e se ganjar nesta campanha, doando produtos de limpeza e de higiene pessoal. A expectativa é a melhor possível, né? A gente acredita que, pelo menos, já temos uma carreta disponível, pelo menos a gente consiga carregar e chegue lá no máximo até na quarta ou quinta-feira da semana que vem em Rio Grande do Sul. O ponto de arrecadação da prefeitura encerra nesta sexta-feira, na defesa civil, igrejas e outros locais, até este fim de semana. Já o recolhimento de materiais na Câmara finaliza na próxima segunda, dia 18. A expectativa é de que as doações devem sair de Itajaí, em direção ao Rio Grande do Sul, na quarta-feira da semana que vem. Segundo o boletim da defesa civil do estado do Rio Grande do Sul, emitido nesta quinta-feira, o temporal atingiu 100 municípios. Mais de 350 mil pessoas foram afetadas de alguma maneira. Dessas, 20 mil estão desalojadas e nove são consideradas desaparecidas. O número de óbitos confirmados até o momento chega a 47. Se você pode, então faça parte e contribua. Nossos irmãos gaúchos estão precisando nesse momento, quando, muitas vezes, nós também precisamos, recebemos ajuda humanitária de diversas localidades do nosso país e também de outras pessoas, né? Até de países do Mercosul, que vieram auxiliar voluntariamente e enviar as suas doações para Itajaí.